Tem agricultor sofrido lutando no pé de serra, quer plantar, mas não tem terra. E é muito pouco assistido, mas tem político bandido, roubando a nossa nação, comprando absorvição nos birôs dos tribunais. Nos contrastes sociais, sobra ouro e falta pão. Saudações amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mas sempre com muita poesia. E essa estrofe, muito sugestiva à realidade da politicagem corrupta brasileira atual, foi elaborada pelo poeta violeiro Sebastião Silva, numa cantoria com o poeta, o grande poeta Jonas Bezerra. Eu convido vocês a darem uma curtida aqui nesse vídeo, compartilhar nos seus grupos sociais, nos grupos do WhatsApp, se inscrever no canal se não estiver inscrito ainda, e deixar aqui um comentário nesse vídeo sobre o que é que vocês acham, por exemplo, quando um cantador repentista utiliza do seu dom para a poesia, para criticar e nos fazer pensar sobre a realidade política do nosso querido Brasil. O canal tem recebido vários comentários e sugestões bastante interessantes, e em especial, esse episódio aqui estava sendo aguardado pelo amigo José Oliveira, ao qual eu mando o meu abraço, que gostaria de prestigiar a arte do poeta Sebastião Silva, em cima de um moto especial que foi sobre o Luiz Gonzaga, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Bom, o Sebastião Silva nasceu a 6 de janeiro de 1945, na Paraíba, e nos fins dos anos 50 já estava iniciando as suas aventuras como repentista violeiro. Rodou muito nas pelejas, nas noitadas, juntamente com o poeta Moacir Laurentino, que foi um grande parceiro seu, tendo vários trabalhos gravados em fonogramas, LPs, CDs, né? E conquistou para mais de duas centenas de primeiros lugares em festivais de viola por esse velho Brasil à floresta. Agora vamos dizer, então, umas estrofes do Sebastião Silva, Deus não fez de Luiz segunda via, Gonzagão, velho lua ou só Gonzaga. Retratou o roceiro em sua saga, com o bico de ferro à mão macia. No sertão colocou tanta poesia, entre as notas bonitas da canção, que até para fazer imitação, nem a voz afinada de um canário, o Nordeste festeja o centenário do eterno Luiz, rei do Baião. No chinelo de couro, a referência dos irmãos sertanejos sem escola. Na ausência do couro, era de sola confirmando do rei a descendência. No chapéu estrelado, em sua essência, tem as marcas de um rei que é sem brasão. No chapéu colocou constelação sem ser dono do solo planetário. O Nordeste festeja o centenário do eterno Luiz, rei do Baião. Vocês repararam aí que os versos são decassílabos e o conteúdo trata-se de uma bela apologia. Aliás, esse é um dos núcleos da cantoria do repente. A apologia, né? Onde os violeiros homenageiam figuras históricas importantes, como é o caso aqui de Luiz Lua Gonzaga, ou até eles homenageiam outros companheiros do universo do próprio repente. E essa modalidade, como vocês repararam, foi muito bem dominada pelo Sebastião Silva. Vejam como ele prosseguiu nos decassílabos, agora citando magistralmente e de forma sutil várias das canções que foram sucesso na voz do rei do Baião. Vejam se vocês descobrem que canções foram essas. Carolina Conká ficou calada, já a asa de luto escureceu, o assunto que era preto emudeceu. Hoje em dia, nem vê, nem canta nada. Canindé fechou vias da estrada, o riacho não faz navegação. Quem no dia da Santa da Visão todo ano fazia aniversário? O Nordeste festeja o centenário do eterno Luiz, rei do Baião. É isso aí, amigos. Uma belíssima homenagem que com certeza deixaria o rei do Baião emocionado e inspirado para fazer outras canções para a gente. E vocês, o que é que acharam? Conseguiram, por exemplo, identificar as canções de Luiz Gonzaga que o Sebastião Silva sutilmente citou nessa última estrofe que eu disse? Qual dos versos que eu mostrei ao longo desse episódio vocês gostaram mais? Chamaram mais a atenção de vocês? Deixa aqui os comentários escritos que eu vou ter o prazer de saber o que é que vocês acharam. Dá também uma curtida aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal se não tiver ainda escrito. É tudo gratuito e vale a pena, pois assim esse conteúdo sobe de relevância no YouTube e pode alcançar mais pessoas, mais amantes da poesia igualmente a vocês, né? E é como vocês. Eu sou João Araújo, poeta, compositor e músico. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu desejo muita saúde a todos e até a próxima leitura. É isso aí, amigos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, literatura, poesia, declamação, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal. A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de conteúdo para assistir aonde e quando quiser. Um grande abraço do João Araújo e até a próxima declamação.